Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Pan, quem não conhece a Pan ainda vai se apresentar, porque hoje é o primeiro quadro do Mandi Recebe. Isso, é alguém de fundo. Temos participações especiais hoje aqui. Aí vocês vão lá no canal da Pan, que vai ter um making up lá, e vocês assistem no vlog quem é que está fazendo esse la 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 la. Eu estou muito feliz de estar aqui no canal da Pan, vocês sabem o quanto que eu gosto dela, eu admiro o trabalho dela e tudo que ela faz, então eu estou muito feliz e é um prazer enorme estar aqui. Ai que linda. Então é o seguinte, a proposta do quadro é entrevistar uma pessoa, e eu não vou pegar só a mãe, vou pegar várias pessoas. A primeira vai ser a Pan, porque eu quis te convidar primeiro, fazia tempo que eu já pedi, só que eu fiquei com vergonha, e eu falei, será que ela vai aceitar, será que ela vai achar alguma coisa, não sei o quê. Ok. Mas eu quis, porque assim, não sei porque, eu sempre me identifiquei com você, desde quando a gente começou a conversar. E as nossas filhas, para quem não sabe, praticamente a mesma idade, então tipo assim. A gravidez é praticamente certa. É, então é tudo muito legal, eu falei, ai tem que ser, sabe, para começar com o pé direito. Então eu queria que você começasse contando, como que começou o seu canal, tipo, por que que você criou o canal? Então, eu comecei o canal há 3 anos atrás, e foi assim, eu estava muito triste, foi uma... As crianças, os bebês estão sozinhos, é a minha né, que eu já estou na foto do outro. Eu comecei o canal porque eu estava muito triste, eu tinha perdido uma cachorrinha, que era tipo, ai a cachorra, meu amor, minha vida. E ai eu fiquei muito depressiva, ai nisso eu comecei a assistir vídeos no Youtube, para meio que passar o tempo, e comecei a gostar muito disso. Tipo, virou um super hobby para mim. E ai eu comecei a querer maquiar, aumentou ainda mais a minha vaidade, sempre fui vaidosa, mas aumentou ainda mais. Ai a André falou, eu marquei um canal para você se distrair, porque você está tão tristinha, tão para baixo e tal. Nossa que legal, eu não sabia. Aí eu resolvi criar, e foi indo assim, mas estou falando mais de moda, maquiagem, então, a gente tem essas coisas, autoestima. E ai, quando você mudou para maternidade com a Milena, assim, como é que foi? Nossa, foi, ai eu acho que eu me encontrei na maternidade, na verdade. É? Eu sempre voltei muito de hoje, eu sempre fui muito vaidosa. Só que maternidade para mim, eu acho que eu não sei para ser mãe, você vai falar aquela coisa, eu acho que eu não sei para ser mãe. E a gente só percebe isso depois que a gente é, né? É muito engraçado, né? Eu sempre sonhei em ser mãe e tudo, mas eu não queria tão agora, sabe? Mas, gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim. Eu usei completamente o meu pensamento, eu madurei em si, foi uma coisa muito boa. E meu público também, assim, as minhas seguidoras, receberam muito bem a troca de assuntos, sabe? Elas amam que eu compartilho coisas da Milena, minha gravidez, tudo bem. A Pamela, para quem não sabe, ela engravidou sem querer, né? Foi, é. Eu tenho 22 anos, muita gente perguntou como eu tenho aqui, tem gente que acha que você não quer menos. Sério? Eu sempre quis ser mãe nova, eu ficava lá com o dread, assim, Vamos casar logo pra ser mãe, não sei o que. Mas acabou acontecendo antes do casamento, então... Mas assim, foi muito bom. Não me arrependo de nada. E como foi que você descobriu, assim? Foi um choque. Foi? Foi. Foi bem um choque. Porque eu já tava desconfiando, tava atrasada e tudo, mas eu sempre fui muito desregoada. Mas aí eu tava dormindo muito. Dormia, 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 dormia. Mas aí, pelo amor de Deus, vamos fazer o exame. Aí eu fui no posto de saúde, fazer um xixi mesmo. E aí a enfermeira vem, né? Me contar toda, assim, cheia de dedos, né? Ah, quantos anos você tem? Você tá atrasada? Eu falei, ah, eu tenho 22 anos, eu namoro há 9 anos já. Não, a pessoa acha como você, tipo, acabou a sua vida, né? Tipo, ela ficou, assim, cheia de dedos pra me contar. Porque acho que ela pensou que eu tinha uns 15 anos, que eu era solteira. Tipo, sei lá o que ela pensou. Aí a amiga falou assim, não, a gente namoro há 9 anos, a gente conheceu também. É tudo, né? É uma história. Aí ela falou, ah, porque deu positivo. Aí na hora, assim, nossa, a gente cai a mão. Você sente todas as emoções ao mesmo tempo. É medo, é amor, é felicidade, é tristeza, é tudo junto. Então, é incrível. Imagina. E é engraçado, porque no meu caso foi totalmente o contrário, né? Eu fiquei pensando um tempão, quando eu vi o positivo, eu não acreditei. Eu recebi tanto negativo, que quando eu peguei o positivo, eu falei, ah, será? Qual que é o seu maior medo hoje da maternidade? Nossa. É profundo, né? Ah, eu ainda tenho muitos medos, assim, na verdade. Eu tenho medo quando ela começar, da escolinha, que ela começar a ter contato com outras crianças. É? Medo do quê? Tipo, da outra criança não ter a mesma educação que ela, de ela aprender alguma coisa errada, de chegar em casa com alguma coisa errada, assim. Eu vou até confessar, isso é uma das coisas que eu quero muito que a Helena seja amiga da Milena. Sabia? Porque elas vão ter, né? É, é verdade. Eu nunca tinha pensado na escolinha, acho que talvez eu tenha pensado tão na frente, mas eu penso nisso também. com as crianças com outro tipo de educação, né? E, ah, eu ainda tenho muita insegurança. Mas eu acho que minha maior insegurança mesmo é, eu quero que ela seja uma pessoa, uma pessoa boa. Sim. Eu quero que ela se torne uma pessoa boa. Então, é isso que eu foco, assim. É muito importante, né? Mas, é, essa coisa assim, quem assiste o YouTube, principalmente os canais, assim, de maternidade, eu acho que são pessoas que buscam informação. Como a gente, assim. Mas, assim, é visível a diferença de uma mãe que tem informação e de uma mãe que não tem. Exatamente. Não se eu faça por mal, ninguém tá julgando ninguém aqui. Não é isso. Mas é porque tem mãe que não busca. Eu acho que aquilo é assim. Ou que é normal, que tudo bem. Que não se informa, que nem a questão que agora eu tô começando a introdução alimentar da Milena. E aí, a pediatra da Milena falou, vamos começar a introdução com suquinho de fruta. E aí, eu como já busco, tô sempre buscando, já vi que suquinho de fruta já não é mais recomendável. Lógico, não é uma coisa assim, tipo, não pode tomar suquinho de fruta porque senão o bebê não vai desenvolver. Não. Mas assim, mãe, mas o recomendável. Especialista, por causa disso, vários fatores. E aí, eu já comecei. Poxa, e tem tanta mãe que dá suquinho de fruta. Tem. E com mãe, as mães que se informam, só vão depois de um ano. Sim. Então tem essas coisas. E é aquela coisa, né? Quando você tem informação, você tem o poder de escolha. Eu vou dar ou não o suco de fruta pra minha filha. Porque, por exemplo, tem coisas que, tipo, não é recomendada. Mas você... Pra mim, ok. Com seu, como fala, seu feeling de mãe, você vai e pronto. Tá tudo bem. Agora tem coisas que, tipo, não, isso não. Exato. Mas pra isso você precisa ter informação, né? Pra você fazer a escolha. Pra você falar assim, não, eu vou dar suco de fruta pra minha filha por isso, por isso, por isso, por isso. Então eu não vou dar por isso, por isso, por isso. Você faz uma escolha. Agora quando você não tem informação, você não faz escolha. Você simplesmente vai junto com a... É verdade, né? O bando, né? E quando você tava grávida, qual que era o seu medo da maternidade? Na gravidez? É. Ai, eu tinha muito medo. Tinha medo de trocar fralda. Tinha? Sério? Nossa, eu tinha muito medo. É? Porque foi muito assim, tipo, do nada. Pá, tô grávida. Sabe? E aí eu comecei, meu Deus do céu, como é que troca uma fralda? Como é que dá um banho? Como é que faz isso? Eu não sabia nada. Aí eu comecei a buscar como é que dava banho. Então eu tinha muito medo do banho. Quando eu nascer, eu fiquei, meu Deus, será que eu vou saber dar banho nela? Eu tinha medo até da parte de fralda, do banho, de como que era, como que fazia. E como a gente aprende, né? Nasce, nasce junto, né? Gente, a mãe primeiro chegou e falou assim, toma, mãe. É. Aí dá mamar, já vai mamar, já vai mamar, já vai mamando natural. Já troca a fralda toda. Viu, gravidinhas? Não precisam ficar com medo. A mãe nasce junto. Nasce junto. É impressionante. Eu quero que você dê a dica de um produto, um só, indispensável, pro bebê. É? Nesse? Não. O que você quiser é um produto. Mas um só. Pode ser de higiene, pode ser algum brinquedo, enfim. Uma coisa que você acha que é indispensável. Ai gente, tem muita coisa. Mas assim, uma coisa que eu usei muito, eu uso até hoje. Ai, eu sei o que você vai falar. É. É. Essa eu peguei com você. Eu comprei por sua causa. Gente. Não. Pra mim foi melhor por isso que eu comprei. É muito bom. Porque eu uso ela. Eu usava muito pra amamentar quando a Lenda era muito molinha, então ela me dava total apoio no braço pra Milena. Agora a Milena usa o tempo inteiro, porque quando ela tá sentada eu ponho em volta pra não acontecer pra ela sair. É muito bom. E não ter segurança. Eu ponho pra ela ficar deitadinha. Gente. É muito bom. Eu acho que assim, uma coisa que eu não conseguiria ficar sem é esse travesseiro de homens. Uma dica poderosa. Qualquer dica. Pro bebê também. Uma dica de mãe, assim. Ai meu Deus. Gente. Tô me sentindo a Xuxa. Tem que ter peitado. Tem que ter peitado. Não, assim que é bom, né? Uma dica poderosa. Eu acho que assim, o maior medo foi o que eu falei no meu outro vídeo. A gente tem muito medo assim, quando a criança começa a chorar, o bebê começa a chorar descontroladamente e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora é como é que eu acalmo. Uma coisa que me ajudou muito pra acalmar a Milena era simplesmente pegar ela no meu colo, acalentar bem ela assim comigo, encostar ela bem, esquentar ela em mim e ficar fazendo próximo ao vidinho dela. E dando uma calma mesmo. Eu gosto. É. Porque parece que ela recordava do momento da barriga. É. E elas começam a prestar atenção, assim, né? Elas param pra te ouvir, né? Eu acho que assim, no momento de desespero que você fala, já não sabe mais como acalmar seu bebê é uma coisa que me ajudava muito. Pode ser que ajude você também. É uma dica boa. É legal. Um conselho que você daria de algo que você faria diferente? Ah, eu acho que a questão... Eu também não sei se eu faria diferente, mas assim, eu ainda me sinto insegura com isso quando eu tô fazendo certo ou errado, que é a questão minar ela pra dormir. Eu ainda fico pensando, será que eu tô fazendo certo? Fico insegura, porque eu sei que ela se sente muito bem com isso, mas eu fico com medo do futuro dela. Ou seja, ela vai saber dormir sozinha um dia que eu não esteja perto dela. Sei lá. Então é uma coisa que eu não sei se desde ela bebê eu me animava pra dormir. Eu acho que assim, eu penso... Eu tenho umas situações com a Helena que eu também penso assim, tipo, que eu sei que eu tô fazendo errado, né? Vamos dizer assim. Mas eu falo, poxa, pra ela isso faz tão bem, tá? É isso, gente. Mas sabe o que eu sempre penso? Ela não vai ser bebê de novo. Eu penso assim. Eu sempre penso nisso. Ela não vai ser bebê de novo. Gente, daqui a pouco já é criança, já é pré-adolescente. E outra, hoje isso não é o problema. Né? Assim, você ninar ela. Não, eu amo porque eu fico olhando pra ela. Ela não funciona. Ela faz carinho em mim. O dia que for um problema, aí você procura, sei lá, opinião só. Eu acho que aí você procura resolver. A mesma coisa que eu me sinto meio que... Me sinto... Você tá fazendo alguma coisa errada, cara? A mesma coisa que eu me sinto feliz porque é o que calma minha filha. Eu acho que a gente sabe. É, eu também acho. Eu confio muito no instinto da mãe. É, sim. Sim. É isso aí. Hum, adorei. Eu também adorei. Essa pergunta só. Gente, que entrevista. Gostou? Amei. Muito bom pra gravadinhas e pras mamães. Nossa. Demais. Amei. Muito bom. Obrigada, Pan. Eu amei participar. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Compartilhar minhas informações, minha experiência com vocês. Espero que tenham gostado. Então eu vou deixar todos os contatos da Pan aqui embaixo. O canal dela, o Instagram, o blog. Vou deixar tudo aqui embaixo. Vão lá conhecer ela porque é muito legal. Ela dá muita dica legal. E a princesa é a coisa mais gostosa desse mundo. Que bebê que não é uma delícia, né? Ai, mas ela... Gente, ela é tão simpática. Sério. Para tudo. Ela é muito simpática. Ainda mais pra câmera. Desde dezembro eu tô acostumada. Nossa, muito. Muito simpática. Então se você gostou, não esquece de clicar em gostei. E se inscreve aqui embaixo no canal. Tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. Beijo. Beijo. Tchau.